Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Notícia e diversão, show de informação Ligo a TV, pra botar uma multidão Na hora do café, pode vir, pode chegar Vem, 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 balanço pra balançar Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Eu tô aqui, na tropical Vem, 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 vem pro balanço geral